Sejam bem-vindos a esta entrevista com Sara Moreira, este programa dedicado à ex-atleta, vereadora da Câmara Municipal de Santo Tirso e futura vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Sara Moreira anunciou, há cerca de 15 dias, o ponto final na carreira de atleta. Sara Moreira, muito obrigado por ter aceito o convite de Santo Tirso e tal para estar aqui presente. Sara Isabel Fonseca Moreira nasceu no dia 17 de outubro de 1985 em Rorix. É uma ex-atleta portuguesa, especialista nos 3 mil metros com obstáculos e em provas de fundo. A 10 de julho de 2016 foi feita comendadora da Ordem de Mérito. De 2004 até 2007 representou o Grupo Desportivo do Estreito. De 2008 até outubro de 2010 representou o Maratona Clube de Portugal. E de 2015 a 2022 representou o Sporting Clube de Portugal. No Campeonato Mundial de Atletismo em 2007 em Osaka, no Japão, participou na prova de 3 mil metros com obstáculos, sendo apurada para a final num quarto lugar perto do seu récord pessoal, ficando depois na final na décima terceira posição, tendo aí uma queda que a prejudicou. Em 2008 participou nos Jogos Olímpicos de Pequim, não tendo conseguido a qualificação para a final. Ganhou a medalha de prata nos 3 mil metros do Campeonato Europeu de Atletismo em pista coberta de 2009 em Turim, Itália. Bateu o seu récord pessoal na eliminatória do Campeonato Mundial de Atletismo em 2009 em Berlim. No dia 1 de Agosto de 2010, no último dia do Campeonato de Europa, na prova de 5 mil metros, ganhou a medalha de bronze e com um novo récord pessoal. E vou parar por aqui, porque senão começa a ficar fastidioso, Sra. Moreira. Fala-lhes um bocadinho então como é que começou esse gosto pelo atletismo. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite para estar cá. Houve aí, naquilo que eu ouvi, umas pequenas alterações, nomeadamente... Pois, eu fiz uma pesquisa, mas a internet às vezes falha. Nomeadamente a questão da representação do Maratona Clube Portugal, onde estive até a época de 2014. Portanto, não terminou em 2010, mas em 2014 só dar essa correção. Bem como esta medalha que foi falada agora no final de 2010, que apesar de ter sido bronze na altura, entretanto já passei a prata. Portanto, fui considerada mais tarde por uma desclassificação da atleta vencedora, a vice-campeada da Europa. Isto tudo começou no ano de 1995, portanto há quase 30 anos. Portanto, fará no início do próximo ano, faria 30 anos, que eu comecei a correr, por acaso, por brincadeira, na escola, como todos os meus colegas, na freguesia de Rorix, de onde sou natural. Andava eu na quarta classe e fui participar num quarto a mato sem saber o que é que era atletismo, o que é que eu iria fazer. Venci essa prova e fui logo convidada a ingressar no clube que existia. Na altura, o núcleo de atletismo de Rorix, neste momento núcleo de Karaté e atletismo de Rorix, que, entretanto, levou aqui uma pequena alteração com a introdução aqui do Karaté. E, a partir daí, foi sempre a crescer. Recordo-me de, em passados nem dois anos, ter visto a Fernanda Ribeiro ser campeã olímpica, em 1996, portanto, passado um ano e pouco, de ter iniciado a atividade. E lembro-me perfeitamente de haver dar a volta de honra ao estádio olímpico e ter pensado, nesse dia, que um dia gostaria de poder dar a volta de honra com a bandeira de Portugal. Estava, lembro-me perfeitamente, estava naquela altura na escola, tinha aprendido sobre a questão da bandeira, do INE, etc. Aquilo fascinou-me. Claro que isto, pelo caminho, as coisas nunca foram ou nunca foram vistas por mim de uma forma tão séria, porque eu gostava de correr, porque me divertia muito a correr, mas a questão dos objetivos maiores apareceram muito mais à frente e até fruto quase do destino, porque eu fui fazendo o meu percurso, estive no Roriz, depois passei pelo Futebol Clube do Porto, dois anos, fui para um clube que depois me convidou, que era da Ilha da Madeira, onde estive também três ou quatro anos, que era o grupo de esportivo do estreito. E nessa altura, em 2005, eu entro na faculdade, no curso de fisioterapia, e a minha prioridade passou a ser o curso. Portanto, fiz o primeiro ano, passei entre... Ah, fiz o primeiro... Eu disse 2005, mas se quiser, deve ter sido 2006, porque eu faço o primeiro ano do curso e fico com uma cadeira precedente, que era a Fisiologia, portanto não pude transitar para o segundo ano, por uma cadeira. E nessa altura, como tinha bastante tempo disponível para treinar, comecei-me a dedicar um bocadinho mais, coisa que não tinha acontecido naquele ano, porque com o curso, a minha prioridade era o curso, e, portanto, deixei ali um bocadinho de treinar. Voltei a treinar, comecei logo a ter novamente resultados, bons resultados, e no ano seguinte, 2007, faço mínimos para os Jogos Olímpicos de 2008. Portanto, por isso é que eu digo que aqui foi o destino quase que me trocou as voltas, porque a minha prioridade era o curso, era tirar o curso. E quem sabe se hoje estaria a ser uma fisioterapeuta, a exercer a atividade, mas as coisas acabaram por acontecer. Neste caso, o curso não correu bem, e acabei por o atletismo, correu bem. Fui convidada para ingressar no Maratona do Clube de Portugal, que me permitiu, na altura, ser atleta profissional. Portanto, desde 2007, apesar de já ter ido à seleção, a primeira vez que fui em 2003, a partir de 2007 comecei a ser realmente atleta profissional, porque tive um clube que apostou em mim, e que me permitiu ter as condições que necessitava para praticar a tempo inteiro o atletismo. Normalmente, quando acontece isso, quando, em criança, sonhámos ter uma carreira de desportista, neste caso, o atletismo, os seus pais, o que é que lhe disseram, quando lhe disse a eles que queria ser atleta? Eu, esta conversa em casa nunca existiu desta forma, ou seja, nunca houve esta abordagem no sentido de eu quero ser atleta. As coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, mas eu tive uns pais que me permitiram realmente ser aquilo que sou, aquilo que fui, neste caso, porque me deram sempre liberdade, numa altura em que, um meio pequeno, eu corri durante muitos anos, sendo a única menina a correr, porque as meninas que chegaram a praticar a modalidade, ainda quando eu estava no Roriz, foram desistindo, foram abandonando a modalidade, e eu fila durante muitos anos só com rapazes, portanto, ia para as provas sozinhas, com rapazes, numa fase inicial não, mas depois mais tarde sim. Quando chegaram os estágios, mais tarde tive que ir, recordo-me, com 14 anos, já ir para o estágio para Lisboa, para Rio Maior, portanto, e os meus pais nunca se opuseram. Deram-me essa liberdade, confiaram em mim, como é óbvio, e deram-me a liberdade, nunca numa perspetiva de poder vir a ser, mas simplesmente porque eu era feliz e porque gostava daquilo que eu fazia. E recordo-me do meu pai, quando entrei na universidade, daí sim me dizer a tua prioridade é o curso, obviamente que eram eles que estavam a pagar o curso, portanto, tinha que haver aqui da minha parte um comprometimento, e houve, tirando esta cadeira que não consegui fazer. E só na altura em que eu sou convidada pelo Maratona, e nessa altura sim, falo com os meus pais no sentido que eu vou abdicar da faculdade, porque não conseguia, ainda tentei, mas não era fácil, e não consegui fazer as duas, principalmente no ano de Jogos Olímpicos, em que a minha aposta foi muito forte e em que eu queria mesmo estar a um bom nível nos Jogos Olímpicos, e eu nessa altura falei com o meu pai e disse-lhe, apesar de eu estar na faculdade, só tinha uma cadeira para fazer, eu vou-me dedicar ao atletismo. E o meu pai nessa altura hesitou um pouco, disse, tens noção do que estás a fazer, o atletismo é uma incerteza, não deixa de ser uma incerteza, é uma modalidade amadora, mas aquilo que me levou a tomar na altura a decisão foi que o que o Maratona me apostou e o que me pagava na altura, eu se tivesse tirado o curso naquele ano, eu recebia mais a correr do que sendo fisioterapeuta. Portanto, não tive dúvidas, porque mesmo que eu tivesse tirado o curso, eu não receberia aquilo que já recebia no Maratona. Claro que era uma incerteza, porque tanto para essa podia fazer um ou dois anos bons, como poder deixar de fazer, mas dediquei-me e esforcei-me sempre para conseguir manter, inclusive, obviamente, subi de forma e depois a seguir apareceram os resultados internacionais, que obviamente a partir daí tudo foi mais fácil, porque aí abrem-se muitas portas e muitas janelas e muita coisa, nomeadamente em termos de patrocínios e depois do estádio, etc., mas até aí é tudo uma incógnita, portanto, teve que haver um clube que investiu, que apostou e depois teve que haver o trabalho da minha parte para conseguir continuar a crescer e a evoluir de forma a conseguir fazer uma carreira profissional como fiz. Participou, entre outros, palcos nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, creio que com 23 anos na altura. Com 22, só 23 a seguir, como é que era uma menina de Roriz sentir-se numa freguesia tão pequenininha chegar a este palco? Qual é que se sente? Qual é que foi o sentimento? O sentimento foi de um enorme orgulho, porque era aquilo que eu sempre sonhei, porque sonhei desde aquele dia em que vi a Fernanda ser campeã olímpica e quando lá cheguei recordo-me perfeitamente de sentir que eu já cumpri aquilo que era o meu propósito ou melhor, que era um grande sonho e um grande objetivo meu estar nos Jogos Olímpicos. Nunca o pensei que fosse em 2008, foi mais cedo do que eu pensava ou do que planeava, porque basicamente foi praticamente um ano depois de apostar a série no atletismo que as coisas aconteceram e foi talvez dos momentos mais marcantes da minha carreira porque foram os primeiros, entretanto consegui estar em mais três, mas aqueles foram marcantes por serem os primeiros, porque nunca tinha vivido nem sabia o que era estar numa aldeia olímpica, recordo-me de estar no mesmo espaço que grandes atletas que estava habituada a ver na televisão, que nunca pensou que seria isso. Que nunca pensei e tu sentes que fazes parte de um lote muito restrito de atletas que são dos melhores atletas do mundo, neste caso no atletismo, mas estão ali todas as modalidades, portanto foi realmente um momento que me marcou muito e que quis repetir e felizmente consegui repetir por mais três vezes, mas aqueles foram únicos e muito especiais. Quais foram os momentos mais marcantes, digamos assim, das provas que participou? Quais foram aqueles que mais a marcou positivamente e negativamente, porque infelizmente também há momentos negativos. Sim, começando pelos negativos, os piores momentos na minha carreira e acho que no geral devem ser quase todos os atletas são as lesões, é os momentos que te impedem de poder estar num grande palco, quando estás a preparar um grande momento, quando estás numa grande forma como chegou-me a acontecer a mim, nomeadamente no ano 2016, por exemplo, em que fui campeã da Europa de meia maratona, estava numa excelente forma, acreditava que poderia lutar por um lugar entre as oito primeiras, cinco primeiras nos Jogos Olímpicos do Rio e lesionei-me na corrida. Portanto, fiz uma fratura de estresse na própria corrida, na maratona, logo muito cedo, na fase muito inicial da corrida e marcou-me profundamente esse momento. Portanto, as lesões, a par de um momento que também tive, que me marcou muito e que também foi muito difícil, que foi um erro de inscrição por parte da Federação Portuguesa de Atletismo em 2011, em que eu iria participar no Campeonato Europa de pista coberta na prova de 3 mil metros, enganaram-se e inscreveram-me nos 1.500 metros, não pude participar nessa corrida em que era uma grande candidata à medalha de ouro na altura, vi essa prova na bancada, chorei muito, prometi a mim mesma que iria estar dois anos depois no mesmo Campeonato Europa, que se realizava dois em dois anos, em 2013, onde realmente estive e fui Campeonato Europa. Portanto, passava dois anos desse erro de inscrição que me marcou muito e que foi muito difícil de ultrapassar porque sabia que estava numa excelente condição e não poderes lutar por aquilo que é o teu objetivo e para a qual trabalhaste durante muitos meses é marcante. Portanto, esses momentos destacaria pela negativa, se bem que eu costumo dizer que o meu lema durante toda a minha carreira quase é que nada acontece por acaso. Isso aconteceu por aquela razão foi porque provavelmente eu tive que ser testada e para depois passados dois anos realmente ser Campeonato Europa teve obviamente um sabor especial e melhor até. Os melhores momentos obviamente que uma pessoa pensa logo nas medalhas nas medalhas que conquistei a minha primeira medalha internacional foi que me subiu 23 nos 3 mil metros obstáculos em 2007 e claro que foi a partir daí se calhar que comecei a acreditar que poderia vir daqui uma carreira com outros momentos daqueles para a qual nós trabalhamos mas que não são fáceis de acontecer porque todos trabalham com o mesmo objetivo quando chegas a este patamar todos os atletas trabalham com este objetivo e portanto tu tens que ser bom e mesmo assim dependes também daquilo que são as condições dos seus adversários. A medalha como já disse os Jogos Olímpicos de Pequim que me marcaram e a minha estreia na Maratona de Nova Iorque em 2014 um ano depois de ter sido mãe em que sou terceira classificada com um excelente lote de atletas de nível mundial das melhores mundiais na altura era a minha estreia nunca tinha corrido uma maratona em Nova Iorque um percurso muito difícil muito duro mas que foi um momento excelente momento da minha carreira e que também obviamente que me marcou muito. Sara que é que que conselho é que dá a estes atletas que estão agora também a começar nos corta-matos da escola como a Sara começou que também se calhar foi uma prova que a marcou porque foi a primeira e foi a partir daí que lançou raízes para a atleta e para a história que tem que... o que é que lhe para dizer a essa gente? Eu durante muitos anos aquilo que eu dizia e continuo a achar isso é que quando nós temos um sonho nós devemos lutar por ele portanto aquilo que eu posso dizer aos jovens é se tu podes sonhar tu podes conseguir portanto para realmente aqueles que estão a começar e que sentem o xinho do atletismo porque obviamente que há muitos que participam e que não passa de um corta-matos portanto nem tem a ver com ganhar há aqueles que até participam não ganham e gostam de correr e querem continuar a correr e acreditam que um dia ou sonham um dia vir a ser atletas a esses aquilo que eu tenho a dizer é mesmo que não desistam dos sonhos que lutem e que acreditem que é possível porque aconteceu comigo portanto eu quando iniciei não tinha e logo não tive logo esse sonho obviamente que eu acredito que há atletas já há pessoas que nascem com um talento e eu acredito que esse também é o meu caso mas o talento só não chega pois é preciso o trabalho e o trabalho só consegues fazê-lo ou só o fazes quando tu acreditas e quando queres muito alguma coisa portanto o conselho que eu posso dar é esse é se tu sonhas acreditas então trabalha porque é possível chegar lá entretanto decido pôr um ponto final nessa brilhante carreira foi difícil foi poderado naturalmente foi uma decisão muito pensada ou melhor eu durante toda a minha carreira porque já lavo muitos anos eu tive sempre presente na minha mente que o ano 2024 era aquele ano em que eu faria uma interrupção da alta competição portanto sabia que neste ano já fazia 39 anos obviamente comecei muito cedo com 9 anos portanto 39 são 30 são muitos anos além disso a questão da maternidade que sempre teve muito presente em mim eu fui mãe durante a minha carreira mas sempre quis ter outro filho portanto também sabia que muito mais do que isto era muito difícil eu sempre tive muito presente em mim obviamente que quando eu entro em funções na Câmara em 2021 e quando começo a acumular com o atletismo não é fácil são duas carreiras muito exigentes quer em termos de neste caso o atletismo físico e a Câmara uma disponibilidade que rouba muito tempo que me tirou muito tempo obviamente de descanso e etc mas que também aceitei por achar que era um desafio que não poderia deixar de lado e o meu objetivo era estar este ano nos Jogos Olímpicos de Paris e depois retirar-me não foi possível estar por uma questão de uma condição neste caso uma doença que tive no final do ano 2022 que me impediu de treinar praticamente durante meio ano ou por aí até o ano passado até 2023 tive sem poder praticar porque não tinha condições físicas e depois o tempo começou a escassear tive praticamente um ano até aos Jogos de Paris em que pelo caminho eu tinha que fazer muitas competições tinha que alcançar muitos pontos no ranking para conseguir o apuramento olímpico eu em janeiro deste ano percebi que iria ser muito difícil estamos a falar de uma maratona é preciso preparar são precisos muitos meses já tens de estar numa condição física muito boa coisa que eu perdi durante o tempo em que tive parada e portanto eu percebi que não iria poder ser os Jogos Olímpicos tentei o Campeonato Europa de Roma também este ano por ser um grande palco e por achar que a minha carreira merecia esse momento mas uma lesão impediu-me de lutar de estar no Campeonato Europa e quando eu percebi que não iria conseguir estar no Campeonato Europa eu comecei a pensar as coisas na perspectiva de ora se eu queria acabar este ano então eu tenho que fazer alguma coisa realmente para acabar este ano e a ideia era fazer uma competição fosse ela qual fosse um Campeonato Nacional ou outra para me despedir da alta competição felizmente a gravidez aconteceu portanto acabou por antecipar aqui aquilo que era já um final que na minha cabeça já estava bem presente por estas razões todas mas que acabou por ser antecipada aqui pela gravidez portanto não pôde ser num grande palco não pôde ser a correr teve que ser de outra forma mas era algo que eu já iria acontecer mesmo que não estivesse grávida foi simplesmente antecipado e por uma boa causa obviamente portanto que melhor maneira de poder terminar com o chave de ouro e com algo que é tão positivo na vida de uma mulher e obviamente na vida de uma atleta portanto acabou por ser algo muito pensado e muito ponderado mas que já estava decidido há algum tempo atrás Muito bem Sara Moreira o tema é um bocadinho vá lá polémico mas o comentário que lhe merece essas polémicas que têm havido ultimamente no Atletico com o Pedro Pichardo e aquelas confusões o que é que lhe é para registar sobre isso? É sim é difícil é difícil falar sobre o tema porque obviamente que cada pessoa pode ter a sua opinião pessoal o Pedro o Pedro Pichardo foi um atleta como outros que temos em Portugal que foi naturalizado obviamente que eu considero que quando um atleta é naturalizado seja pelo país que for tem que se encaixar tem que se encaixar naquilo que é a dinâmica do país a forma de estar do país pronto e na minha opinião houveram algumas situações que se calhar o Pedro não conseguiu encaixar-se da melhor forma portanto e que fez com que criasse algumas polémicas e algumas confusões a meu ver que são mais são mais para todos às vezes nós também e eu também falo por mim porque também passei um bocadinho por isso às vezes nós também somos quando somos atletas e quando somos novos somos às vezes um bocadinho impulsivos e às vezes não vemos as coisas também na perspetiva na perspetiva certa mais tarde percebemos se fosse agora as coisas seriam completamente diferentes e se calhar também é um bocadinho isso que o Pedro também precisava ali se calhar de algum aconselhamento para que fosse mais calmo tivesse outros cuidados em algumas abordagens em algumas interpretações porque obviamente nós temos que ter consciência de que quando nós dizemos alguma coisa nós até podemos ter toda a razão do mundo mas nós temos que perceber que às vezes aquilo que nós dizemos vai ter impacto em quem está do outro lado nomeadamente a questão dos clubes das federações etc portanto também temos que estar preparados para isso não podemos achar que a razão está sempre do nosso lado podemos ter muita razão mas também temos que ter algum cuidado na forma como gerimos essas opiniões muito bem entretanto Sara embora não na pista mas vai continuar ligado ao atletismo no passado fim de semana houve eleições para a Federação Portuguesa de Atletismo a lista B encabeçada por Domingos Castro também é um ex-atleta venceu com 60,9% dos votos sucede assim a Jorge Vieira que teve 12 anos na presidência da Federação Portuguesa de Atletismo contra 21,9% da lista A de Paulo Bernardo e 10,9% de Fernando Tavares que encabeçava a lista C a Sara Moreira uma lista que esteve em dúvida se há votos ou não conseguiu inclusivamente teve que interpor uma providência cautelar segundo sei partem com co-objetivos uma nova lufada de ar fresco no atletismo português sim eu quando fui desafiada pelo atlete pelo antigo atleta Domingos Castro tentei perceber qual era a intenção obviamente tentei perceber onde é que eu me poderia encaixar e onde é que eu poderia ser útil acima de tudo e percebi que podia ser útil e que podia ajudar a modalidade porque o que estamos aqui a falar é precisamente isso que é a nossa lista era uma lista de mudança portanto uma lista que quero fazer-lhe diferente que entendeu também por contactos que tivemos nomeadamente ao nível de associações regionais e todos os intervenientes da modalidade que havia muito descontentamento em muitas áreas que eram necessárias de alterar e nesse sentido decidimos avançar com a candidatura que teve umas semanas conturbadas que houveram alguns avanços e alguns recursos mas que felizmente é bem da modalidade no meu entendimento as coisas aconteceram portanto vencemos com uma vitória esmagadora portanto a intenção dos associados foi vista ou foi mostrada no domingo com esta intenção de mudança e aquilo que nós queremos a partir de agora é precisamente isso é mudar obviamente aquilo que está menos bem mantendo certamente alguns aspectos que estão em crescimento e que possam estar bem mas na generalidade é uma maior proximidade um maior diálogo um maior investimento temos que atrair investimento é uma modalidade o atletismo é uma modalidade obviamente que eu sou suspeita mas no meu entendimento uma modalidade muito acarinhada pelos portugueses durante muitos anos e que nos últimos anos tem vindo ou decaiu um pouco e caiu até um bocado às vezes em algum esquecimento com tantos medalhados olímpicos que temos campeões olímpicos até os últimos jogos era a única modalidade com campeões olímpicos que merece uma maior visibilidade e um maior investimento também por parte daquilo não só do Estado porque basicamente a Federação vivia dos apoios do Estado e no nosso entendimento não é suficiente portanto temos aqui que atrair o investimento privado para podermos depois dar as condições necessárias à evolução porque aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que estagnamos um bocadinho no tempo e nós não queremos isso como é óbvio queremos acompanhar aquilo que é a evolução da sociedade e do atletismo no geral a nível mundial e é com essa intenção que vamos assumir funções eu ia perguntar a Sara se os atletas têm boas condições mas se a sua resposta já disse tudo muito bem a Sara volta agora vamos falar da Sara Moreira vereadora como é que está o desporto no nosso conselho eu acho que está bem as coisas têm vindo a evoluir positivamente favoravelmente prova disso é o crescimento que tem acontecido ao nível das modalidades dos atletas também referir que acho que é importante o regulamento que este ano entrou em vigor do apoio ao associativismo desportivo portanto com uma série de critérios bem regulamentados onde todas as associações percebem claramente que tipo de trabalho é que tem que fazer e que tipo de recompensas têm nesse sentido portanto as coisas teriam tinham aqui que ter critérios no meu entendimento e entretanto avançamos com isso portanto com um investimento considerável estamos a falar que neste último ano estamos a falar de 1 milhão e 200 mil de apoio do município ao associativismo isto só a nível das associações portanto tudo o resto todas as outras as outras iniciativas que também têm orçamento próprio e no meu entendimento está bem agora eu sou humilde ao ponto de nós podemos sempre fazer mais e é nesse sentido que nós trabalhamos eu enquanto vereadora e obviamente que a divisão do desporto e a Câmara no geral para evoluirmos e para continuarmos a crescer que é essa a nossa intenção é com satisfação que vê o aumento de modalidades e o aparecimento de novas modalidades no Conselho sem dúvida continuo a ver e continuo a crer que as modalidades continuem a crescer e a aparecer nomeadamente aqui por exemplo na Vila das Aves a questão do basquetebol que é uma modalidade que está neste momento em crescimento em franco crescimento e é para já a única associação que tem a modalidade basquetebol que era uma falha no Conselho de Santíssima portanto essa lacuna para já está acolmatada e eu sei lá que seja necessário ou que haja outras associações a ter a mesma visão obviamente que isto leva-nos sempre à questão das infraestruturas que são sempre poucas e é bom sinal que é sinal que as associações crescem e portanto nunca é suficiente aquilo que nós temos e a ideia passa também por crescer também ao nível de infraestruturas pôr as pessoas a praticar desporto também no objetivo da Câmara é essencial sem dúvida a questão aqui da saúde aliada à atividade física é também uma prioridade nossa tanto que temos neste momento o Santo Dissativo que é uma atividade que já neste caso que já tem muitos anos mas que tem vindo a crescer temos em todas as freguesias neste momento uma ou duas turmas do Santo Dissativo com cerca de no total cerca de 800 inscritos a participar nas aulas diárias quer do Santo Dissativo que são atividades de ginástica quer na dança quer defesa pessoal boss e sénior portanto temos aqui já um grande lote de atividades ao dispor daqueles que são os nossos sénior portanto pessoas com mais de 60 anos que entretanto estão reformadas que têm uma vida mais parada e que vêm aqui uma forma de contacto com outros atividade física saúde mental tudo isto está aqui aliado e é também uma prioridade no município muito bem Sara Moreira vamos ter São Silvestre em Santo Dissativo vamos ter São Silvestre sim já a data definida muito bem e como é que a Sara Moreira agora vai matar o bichinho de vez em quando ainda vai dar umas corridas alguém por isso sim eu para já estou naquela fase de quase habituar-me a uma nova vida uma nova realidade já sendo saudades ainda não sinto porque também ainda é uma coisa muito recente correr faz parte de mim portanto há semanas há dias em que tenho vontade de correr e faço obviamente agora numa forma muito tranquila mas o bichinho eu acho que depois deste bebê nascer vai acabar por ser colmatado com algumas corridas ao final do dia e quem sabe algumas corridas de fim de semana algumas provas para entrar com outro espírito com um espírito mais de cumprir e de me divertir e também aconselhar e ajudar aqui aquelas pessoas que também andam envolvidas nas corridas mas sim eu acho que eu despedi-me do atletismo de alta competição do atletismo será impossível despedir-me portanto vou sempre acabar por estar ligada seja de que forma for e sim a correr também mas vejo a sua expressão que se calhar quando estiver sentada no sofá a ver uma prova dos Jogos Olímpicos vai cair uma lágrima no canto do olho pode-me por isso sim é natural que isso aconteça porque estamos a falar de muitos anos de alta competição de momentos que me marcaram e que também fizeram de mim aquilo que eu sou hoje que é o que eu costumo dizer o atletismo deu-me tudo aquilo que eu sou hoje porque também me formou enquanto pessoa estamos a falar de uma menina com nove anos que começou a correr praticamente todo o meu crescimento nessa fase e depois na fase adulta passou por ter sempre o atletismo na minha vida portanto e sendo algo tão especial para mim é natural que vá viver como vivo principalmente com os atletas com os resultados dos atletas portugueses que é sempre um grande motivo de orgulho e que também aí há um trabalho a fazer os cidadãos portugueses também têm que olhar precisamente para as modalidades dessa forma com orgulho respeitando aqueles que trabalham porque o que estamos a falar é de muitas horas de sacrifício muitas horas de trabalho que às vezes não são valorizadas pelo cidadão comum que acha que quem está sentado às vezes acha que é tudo muito simples e não é e por isso eu acho que eu do lado de fora também tenho um bocadinho agora esse papel que é passar também ao cidadão comum o que é que são quando estamos a ver uma prova seja aula de atletismo ou não o que é que estamos a ver à nossa frente estamos a ver gente que se dedica muito que tem muitos anos das modalidades que abdica de muita coisa em prol muitas vezes de muito pouco e que quando chega aos momentos chave neste caso grandes campeonatos chega lá com uma vontade enorme que ninguém imagina porque às vezes as pessoas estão sentadas e acham que um fraco resultado é porque o atleta não quer e não é assim porque ninguém mais que o atleta quer conquistar resultados de alto nível porque é para isso que trabalham todos os dias e eu acho que esse também agora também é um bocadinho o meu papel Sara Moreira muito obrigado pela sua presença desejo-lhe maiores felicidades para essa nova etapa da sua vida que decora que tudo bem com a gravidez já agora é menina ou menina é uma menina já tem nome já tem nome também pode-se saber ou ainda não é uma clara claro muito bem muito obrigado muitas felicidades que tudo corra bem e em continuação de um ótimo trabalho que está a desempenhar na variação do desporto aqui à Câmara Municipal de São Tires foi então esta entrevista especial porque assim o momento o exigia e o São Tires não poderia também passar ao lado do que foi a carreira da atleta Sara Moreira natural da freguesia de Rorix e que levou bem longe o nome tanto da freguesia como do Conselho de Santo Tirso muito obrigado pela vossa atenção até uma próxima oportunidade se Deus quiser e aí